Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo. A vida com Jesus é uma vida diferente. Quem toma decisão e assume o compromisso de viver com Jesus, só tem a ganhar. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Lembre-se sempre de 2 Coríntios 5, 7. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E o que pode fazer uma pessoa ser transformada desse jeito? Jesus. Jesus faz a diferença. A base bíblica de hoje está em Marcos 3, versículos 13 e 14. Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Na semana passada vimos como Jesus se tornou igual a nós. Vimos como foi diferente de todos nós. Isso não é contradição. E vimos como Jesus faz diferença na história da humanidade. Jesus faz toda a diferença. Eventualmente, todos nós queremos mudar alguma coisa em nós mesmos. E a forma mais rápida de mostrar isso é através da aparência. Concordam? Estilo de cabelo, acessórios, roupas, mudanças na aparência que impactam um pouco em como nós nos sentimos e como as pessoas nos aceitam. Eventualmente, também estamos insatisfeitos com o nosso condicionamento físico. E isso é mais profundo do que simples aparência. Vai mexer com o nosso interior. Tem um monte de dieta maluca para perder peso num passe de mágica. E um monte de programas de exercícios malucos no pior melhor estilo One Punch Man. Na melhor das hipóteses, você acaba se frustrando. Mas, normalmente, quem sofre é a tua autoestima e a tua saúde física. Essas receitas milagrosas detonam o teu corpo e podem detornar o teu psicológico também. A melhor maneira de perder peso é um hábito alimentar equilibrado e constante. E onde os alimentos coloridos não são só os MNs. E a melhor maneira de ter um corpo sarado é respeitar os seus limites, dar um passo de cada vez, constantemente. A vida com Jesus também é assim. Quer ter uma vida espiritual saudável? Alimente-se de Jesus todos os dias. Exercite-se na fé todos os dias. Estar com Jesus todos os dias faz toda a diferença. Eu gosto das palavras e vocês sabem disso. E sempre significa sempre. Pode ser sem princípio, sem fim, mas é um período de tempo sem previsão de término ou sem início conhecido. Estar com Jesus é estar para sempre. Por pelo menos dois motivos. Pause esse vídeo e leia Mateus 1, do 20 ao 23. E preste atenção em como o anjo apresenta o bebê. Nesse trecho, Gabriel apresenta o filho para José de duas formas. Primeiro, Jesus, salvador. Segundo, Emmanuel, Deus conosco. Jesus, nosso salvador, é conosco. E vou usar é mesmo, porque está é transitório. Passa, é entretanto, é permanente. Agora, leia Mateus 28, do 18 ao 20. O próprio Jesus prometeu estar com a gente, seus seguidores, todos os dias. Estar todos. Permanente. Antes de Jesus, no Antigo Testamento, nós temos vários exemplos de Deus prometendo estar com seu povo sempre e cumprindo essa promessa. Jacó, Moisés, Davi e Jeremias. Veja esses versículos que estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O Novo Testamento tem inúmeros exemplos de pessoas que mudaram da água para o vinho quando Jesus entrou em suas vidas. E aqui, vou falar de duas delas. Em Lucas 19, nós temos Zaqueu, o publicano, ou cobrador de impostos, se você preferir. E em João 4, nós temos a mulher samaritana. Esses trechos estão aqui, embaixo, na descrição desse vídeo, para você conferir também. Zaqueu era um judeu bem rico, de baixa estatura, que subiu numa árvore quando ouviu falar que Jesus passaria em uma determinada rua de Jericó. Zaqueu queria porque queria ver Jesus. Jesus passou por essa rua, parou embaixo da árvore e conversou com Zaqueu e se convidou para fazer uma refeição com ele e conversarem. Zaqueu era a versão judia do clássico politiqueiro brasileiro. Ou vocês acham que Zaqueu construiu sua riqueza de maneira honesta? Zaqueu mudou radicalmente de vida depois desse encontro. Ele se converteu. Mudou de dentro para fora, de uma maneira surpreendente. Sem encontrar-se com Jesus, ele não teria tomado sozinho essa decisão de ser honesto e reparar a corrupção que ele havia praticado até aquela data. Fica a dica. Quer menos corrupção? Apresente Jesus da Bíblia para as pessoas. Só Jesus transforma pessoas corruptas, gananciosas e pecadoras em pessoas arrependidas, humildes e misericordiosas. Antes de falarmos da mulher samaritana, vamos nos olhar no espelho. Você consegue dizer alguma coisa que Jesus mudou em melhor em sua vida? Agora, pense em outras coisas, coisas que precisam mudar, que vocês já tentaram mudar sozinhos e não conseguiram. Jesus pode e quer nos ajudar a vencer esses pecados. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Agora, vamos de Jericó para a região montanhosa de Samaria, mais especificamente no Poço de Jacó. Aquela mulher de vida moral reprovável estava cancelada pela cidade dela. Tanto que ela ia buscar água no meio da tarde, quando o risco dela encontrar alguém no meio do caminho era muito menor. Porque esse era o horário em que eles estavam tirando a cesta. Compreensível. Era melhor enfrentar o sol estaldante do que os horários tortos que ela recebia. Jesus mostrou para ela o seu pecado atual, apresentou-se como salvador e ofereceu para ela a vida eterna. O acolhimento de Jesus impactou aquela mulher rejeitada pela sociedade. E ela foi a primeira missionária entre os samaritanos. Estar com Jesus transformou aquela mulher e o testemunho dela levou muitos samaritanos, inimigos dos judeus, a crerem em Jesus. Então, pergunto para vocês, o que preciso fazer? O que preciso fazer para que o meu círculo social creia em Jesus? Pense bem. As mudanças que permanecem são aquelas que começam dentro e vêm de dentro para fora. As pessoas conseguem notar na sua vida a transformação que Jesus fez em você? Você reconhece seus erros, deixa as atitudes erradas e demonstra no dia a dia que encontrar-se com Jesus fez de você uma pessoa melhor, assim como aconteceu com Ezaquiel? O seu testemunho prático, de vida, dia a dia, nas atitudes e posicionamentos, faz diferença onde você convive, assim como o testemunho da mulher samaritana? Aqui na descrição, temos outros exemplos de pessoas que tiveram tempo de qualidade com Jesus e foram transformadas. Não basta falar que aceitamos Jesus, nós precisamos conviver com Ele. Esse convívio na oração, leitura da Bíblia, interação com outros cristãos, consolida a nossa fé e transformação de vida. O que começou aqui dentro, começa a aparecer fora. Vamos ler Lucas 10, 20, 13 e 24. Excepcionalmente, vou usar a NTLH. Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Para quem Jesus falou? Por que os discípulos eram felizes? Quem gostaria de ter tido o privilégio que os discípulos tinham? Como os discípulos estavam com Jesus? Aprendiam. Vendo, ouvindo e convivendo com Jesus, os discípulos eram felizes, bem-aventurados. Eles tinham muitas conversas particulares com Jesus. Era Jesus e eles, juntos. Jesus é o discipulador perfeito, o professor ideal, o melhor psicólogo que já existiu. Ele ensinava por parábolas, aulas expositivas, aulas práticas, através de curas e milagres. Ensinava por meio de sua vida, no dia a dia. Era ele ensinando com ele. Ainda hoje, somente quem está sempre com Jesus tem o privilégio de ver, ouvir e interagir com Jesus, experimentando coisas extraordinárias. Lendo Marcos 3, percebemos que Jesus tinha dois objetivos quando separou os doze para estarem com ele. Primeiro, compartilhando a sua própria vida em tempo de qualidade. E segundo, para enviá-los a pregar a sua mensagem compartilhando o seu próprio ministério. Antes deles irem, entretanto, antes de praticarem seu ministério, eles precisavam passar tempo com Jesus. Antes de você ser usado no serviço cristão, você precisa de tempo com Cristo. E quanto tempo nós investimos para estar com ele? Pense nisso. Jesus faz a diferença. Como cantamos, leia a Bíblia e faça a oração. Eu fico por aqui. Até a próxima.